Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a DLC Ira dos Druidas, mostrando pra vocês os conteúdos, né? O que nós temos dentro dessa DLC, quais são os desafios, quais são os pontos positivos, negativos, enfim, um monte de coisa, série, desafio mesmo. Cara, tá muito louco. Muito obrigado a Ubisoft Brasil que nos forneceu em antecipado conteúdo pra poder produzir. Não sei quando o vídeo vai entrar ao ar, se antes ou depois, né, do lançamento oficial, mas ele tá sendo produzido em antecipado, então muito obrigado. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como derrotar e quem é o animal lendário existente no mapa da Irlanda. Pelo que eu pude ver, é o único animal lendário que existe. Por que eu digo isso? Porque a gente descobre eles pelos desenhos, tão vendo? No mapa, tá vendo só? Então, é esse mistério aqui, ó, na região de Conact, que nós vamos encontrar ele. Eu não achei nenhum outro, tá? Eu procurei quando o mapa tava fechado, que nem tá fechado essa parte aqui, ó, pra ver o desenho e tal, mas não achei nada, só vi aqui. Se tiver outros, eu vou tá trazendo também. Então, por hora, vamos pegar esse cara, já deixa o seu like, que muito ajuda o trabalho que eu faço aqui, beleza? Se não for inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, dá uma espiada, conheça o nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreva e, claro, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo que vamos postar aqui, porque, cara, serão muitos, serão muitos. Antes da gente chegar lá, já vou dando a letra pra vocês, é algo que eu falo desde o lançamento do jogo, né, quando a gente enfrentou os primeiros animais lendários. Caras, usa lança. Vocês sabem, né, pelo tudo que a gente mostrou aqui, vocês sabem que lança é o esquema pra abater animais lendários, porque você fica distante deles, consegue causar um dano significativo e seguro, né? Você fica seguro. Ó, tá ali, ó. Lembrando que também nós estamos sempre, né, jogando no Ultra Hard, tá? Então espero que o negócio seja pelo menos desafiador. Nem todos os animais lendários são, saca? Vocês viram no nosso vídeo, fizemos um vídeo enfrentando todos os animais lendários no Ultra Hard. Nem todos são desafiadores. Espero que esse aqui seja. Pelo jeito, ali, pela imagem, né, era um catetão, um... Ah lá, é mesmo. É um porcão. Vamos dar uma olhada nele, ó. Caraca, velho, o tamanho! Cerveja preta. Mano, peraí, 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 é? Que eu vou tirar uma foto bonita desse negócio aqui pra... Olha só, mano. Cê é doido, cê é doido. Cê vai ser nossa thumbnail, fi. Tá lindo demais. Olha só. Mano, ele só relou em mim. Cês viram ali o quanto de vida foi? Bom, animal lendário. Tentar stunar ele. Sai, Calil! Sai, Calil! O que tá fazendo aí? Pelo jeito, esse aqui é lerdão. Mas não vamos deixar ele chegar perto. Nossa, mano. Cês já viram o tanto de vida que tira, né? Tá, vamos lá. Boa! Me lembra os elefantão de... De Origins, né? Não! Receba! Mano, esse aqui eu acho que vai ser fácil. Tá bem de boa, né? Nossa, peraí, peraí. Não canto a vitória assim, não. O bom dessa arma que eu tô também é muito apelona. Ah, não vai dar chance pra ele, cara. Opa! Não! Ó, o segredo é não pegar... Já era. Não pegar no... No marfim dele ali, enfim. Nossa, velho! Que isso, garoto? Bravo, 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 bravo. Tá morto o Cerveja Preta. E como prêmio, vocês viram que a gente ganha, né? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Nós ganhamos a foice de osso. Olha só. Espeça e pesada, com uma curva afiada. Ainda dá pra sentir a dor bem depois do primeiro corte. Então, pra você ganhar a foice de osso, pessoal, na DLC, você precisa vir aqui e enfrentar a Cerveja Preta. Massa. Massa pra caramba. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, comentem aqui pra que a gente possa também trocar figurinhas, tá bom? Outra coisa que eu vou estar pedindo pra vocês. Sigam o Lil nas redes sociais. É muito importante. Lá no Twitter é o lugar onde eu trago toda a novidade sobre a franquia em primeira mão. Antes mesmo, né? De estar aqui fazendo conteúdo pra vocês. Então, é bom que vocês sigam lá. Os links estão na descrição. Como também no Instagram, pra conhecer os bastidores. E participar de sorteios exclusivos que acontecem só lá. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.